Olá estudante, como você está? Mesmo com o avanço da vacinação, você continua tomando todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las? Realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinhos na lateral, arrepiados para cima. Uso uma barba no estilo cabanhaque, estou utilizando uma camisa vermelha sentada em uma cadeira gamer. No meu fundo, uma televisão com bom do cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Estamos no mês do Natal, que é vivenciado dia 25 de dezembro. Sabendo disso, vamos nos adentrar na aula de hoje a um conto de Natal super conhecido de Charles Dickens. Se liga aí! Um conto de Natal de Charles Dickens Não podemos começar a história sem dizer que Marley estava morto. Marley, sócia de Scrooge, falecera há muitos anos, mas Scrooge era tão sovina que ainda mantinha na porta da sua empresa a placa de Scrooge Marley. Por pura avareza, já que fazer outra placa lhe custaria algum dinheiro. Às vezes, os novatos chamavam Scrooge de Scrooge e outras vezes de Marley, mas ele atendia sempre, pois dava tudo no mesmo. É véspera de Natal e Scrooge avarento, rabugento e solitário, cuja riqueza se tornou sua única paixão na vida, mais uma vez maltratar a Fred, seu sobrinho que veio gentilmente convidá-lo, como todos os anos, apesar de já saber como seria tratado para cear com sua família na noite de Natal. Natal? Bah, quanta bobagem! Época de atender a enxames de indivíduos que vêm pedir dinheiro para os pobres e indigentes. Sabe muito bem que tenho minhas economias, mas não forneço dinheiro para festejos públicos. E saia logo daqui! Tenho muito o que fazer em minha empresa! Mas essa noite, que parecia tão normal igual a todas as outras noites solitárias e frias, lhe reservar as surpresas tão inesperadas que irão mudar radicalmente seus dias. Ao se recostar na cadeira da sala de estar para descansar, ver surgir, no meio da sala, um fantasma. Sim, o fantasma de seu parceiro de negócios, Jacob Marley, que lhe aparece aprisionado por correntes feitas de cofres, cadeados, bolsas e livros caixa. Jacob então lhe avisa que está pagando por sua avareza durante o trabalho junto com Scrooge e que o destino desse seria idêntico, já que ambos tinham os mesmos pensamentos e comportamento ganancioso. Disse também que ainda naquela noite, Scrooge deveria ser visitado por mais três fantasmas. Pensando que tudo havia sido apenas um pesadelo por ter cochilado após o jantar, Scrooge vai para o quarto e logo adormece, porém, logo é acordado pelo soar de uma badalada do relógio da igreja e vê surgir, pela janela, uma figura com aparência de criança e que se apresenta como fantasma dos natais passados. Ele leva então Scrooge em uma viagem pelo tempo. Abugento homem revisita seus dias de escola na infância, seu lar repleto de alegres risadas junto à irmã, a companhia de seus bons amigos no emprego onde o seu patrão, um homem alegre e justo, prepara uma festa surpresa de Natal para os seus empregados e amigos. Scrooge ainda é levado a rever seus momentos de muito carinho junto à noiva Belle, que acaba por romper o compromisso ao ser trocada pelo dinheiro. Profundamente comovido, Scrooge derrama lágrimas de arrependimento antes do Natal o levar de volta à sua cama. Logo em seguida, ele ouve as duas badaladas do sino, acompanhadas por um suave bater de dedos na porta do quarto. Curioso, Scrooge vai até a porta e abre. Assustado, se vê olhando para o próprio quarto, que agora está totalmente mudado, com comidas diversas, lareira acesa, frutas e tortas suculentas. No meio desse, uma cadeira e nela se é apresentado um alegre gigante que, ao vê-lo, o convida a entrar e se aproximar. Ao fazer isso, Scrooge é apresentado ao fantasma do Natal presente e, ao tocar em sua túnica, tudo desaparece e ele é rapidamente transportado às ruas da cidade em plena manhã de Natal. Vagarosamente, os dois caminham até os subúrbios e Scrooge é conduzido à casa do seu empregado Bob, que apesar de ser extremamente pobre, estava em festa. Lá, vislumbra a esposa e os filhos do seu empregado e, entre eles, Tim, o filho doente. Fantasma, então, informa-o de que em breve Tim morrerá. Scrooge olhou novamente para aquela cena e viu uma família que não tinha nada de elegante, não tinha belas roupas ou lustrosos sapatos, mas eram pessoas felizes, agradecidas, contentes umas com as outras e com sua própria sorte. Scrooge não conseguia tirar os olhos deles, especialmente do pequeno Tim. Nesse momento, a consciência de como trata seu empregado diariamente veio acusá-lo de forma violenta. Scrooge lhe pagava uma miséria por semana, apenas o indispensável para que não morresse de fome com toda a família. Bob trabalhava numa pequena sala sombria que mais parecia uma cisterna do que o escritório. Nunca tinha folgas, salvo o Natal. O fantasma do Natal presente não lhe permite ficar muito tempo entregue aos seus pensamentos e lhe leva a rua abaixo até a frente da casa do seu sobrinho. Lá, ele vê Fred, sua esposa e alguns amigos jantando, conversando e rindo muito. Houve uma pequena parte da conversa e percebe que ele é o assunto principal. Fred está dizendo que sente muito por seu tio ser tão solitário e infeliz e que espera de coração que um dia ele perceba sua situação e consiga mudá-la. Logo depois, todos se envolvem em vários jogos divertidos e Scrooge sente um grande desejo de brincar e de se alegrar também naquela noite de Natal. Os dois continuam a passar pelas janelas de casas cada vez mais humildes e, através de todas, conseguem ver as risadas, o tilintar de copos e os abraços regidos por gratidão. Scrooge não consegue mais se conter diante do desejo tão grande de dividir toda aquela felicidade e fecha seus olhos por um momento e, ao abri-los, se encontra novamente em seu quarto. Logo em seguida, ouve as três bagaladas do sino. Percebe então que há a aproximação grave e lenta de um fantasma vestindo uma roupa preta e com um capuz cobrindo sua cabeça. Ele então percebe estar na presença do fantasma dos natais futuros. Sem entender bem o porquê, Scrooge teme. Sem dizer uma palavra sequer, o vulto vai se afastando e Scrooge o segue. De repente, se vê no centro da cidade, na área dos negócios e, ao se aproximar, ouve a conversa de alguns grupos de ricos conhecidos. Todos comentam sobre a morte de alguém. Mas suas palavras demonstram pouco o caso com o ocorrido. Scrooge e seu companheiro seguem por uma rua até um bairro miserável, onde vê três pessoas entrarem em uma loja escura e suspeita. Lá dentro, ele acompanha a conversa travada por estes e o dono do lugar e percebe que os três visitantes trazem consigo os pertences de um homem morto recentemente. O desprezo com que todos se referem ao morto fazem Scrooge estremecer. No momento seguinte, ele é transportado para um quarto no meio dele, uma cama, e sobre ela, o corpo de alguém imóvel, coberto até a cabeça e completamente solitário. Entende, sem saber como, que aquele homem solitário não teria ninguém para chorar sua falta ou desejar-lhe fazer companhia, porque em vida afastará todos de seu convívio. Scrooge pede ao fantasma que lhe mostre alguém, em algum lugar, que sinta qualquer emoção pela morte de tal homem e o vulto lhe leva a uma casa onde um casal comenta sobre o ocorrido, com um misto de alívio e arrependimento por tal sentimento. Mas aquela morte dá a eles a esperança de poderem continuar tendo um teto com sua família, já que o morto os despejaria em breve sem misericórdia devido às suas dívidas. Scrooge, então, pede para ver alguma morte cercada de ternura para poder apagar da memória a triste figura solitária e sem vida, e então ele é levado a um bairro que já havia visitado. Scrooge se encontra em frente à casa do seu empregado, Bob. Ali, acompanha a dor e a saudade de seu funcionário pelo pequeno Tim, agora morto. Todos da família falam dele com imensa ternura, saudade e amor. Então Scrooge pede a seu acompanhante que lhe mostre o nome do homem morto. O fantasma se dirige ao local de seu escritório, mas aponta para a direção contrária a esse. Ao chegar no local apontado, Scrooge descobre estar no cemitério e vê então um túmulo lendo seu nome nele. Então, ele compreende tudo. Descobre que quem havia morrido era ele mesmo e que tudo que havia feito ou deixado de fazer trouxe-lhe um fim solitário e sem importância para ninguém. Mais tarde, Scrooge acorda em sua casa e, ao saber que ainda era Natal, se propõe a corrigir todos os erros e pede uma segunda chance na vida para melhorar. Logo ao sair da cama, se dirige a uma loja e compra vários presentes que distribui na rua a todos que por ali passam. Leva também presentes para seu sobrinho e esposa que ficam surpresos diante de tal transformação. Depois, se dirige para a casa de seu empregado e diz a Bob que ele está, a partir daquele dia, de férias e com um aumento de salário que irá permitir que pague todo o tratamento necessário para que Tim fique curado. O antes velho, pão duro, frio e que odiava o Natal, havia melhorado a tempo de salvar não apenas o Natal dos mais próximos, como o seu próprio. Esse foi o primeiro Natal de muitos que Scrooge passou a amar. Um conto de Natal de Charles Dickens, 1812-1870, está certamente entre as histórias mais difundidas da literatura ocidental. O enredo nos traz a figura de Scrooge, um homem sovina, solitário e rabugento, que na época do Natal é visitado pelo fantasma de Marley, seu sócio, juntamente com outros três fantasmas. E essa experiência o transforma completamente. Essa história, escrita em 1843, é um enredo conhecido de muita gente, pois já foi adaptada para o teatro, cinema, desenho animado e até histórias em quadrinho. O conto, através da sátira social, nos mostra a importância de trilhar caminhos empáticos, de bondade e de solidariedade. Se liga, seja paciente e busque interações gentis com as pessoas. Apesar de estar melhorando, ainda vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia, onde muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, suas ações de gentileza podem ajudar a fazer parte da cura do coletivo. Bem, vamos chegando então ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e, é claro, se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no seu aplicativo Rio Educa em Casa. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Fui!